O seu casamento, ou ele esteja destruindo o seu casamento, solapando as bases do seu casamento, quanta gente já com o casamento desfeito, com o casamento se desfazendo, com o casamento já aos pedaços, quanta gente infeliz dentro do casamento, gente isso não é apenas uma coisa natural não, até a quantidade de casamentos que se desfazem, não pense que isso seja uma coisa apenas natural, não, isto corresponde àquilo que a palavra de Deus está dizendo, ele veio sobre nós, o inimigo veio sobre nós com poder, com ira, com raiva, com ódio, ira quer dizer isso, veio sobre nós com raiva, com ódio, querendo destruir tudo, o próprio Jesus disse, ele é assassino desde o começo e hoje mais do que nunca está querendo destruir por todos os lados e destruir as coisas preciosas que nós temos, destruir os nossos casamentos, destruir as nossas famílias e para destruir as nossas famílias, destruir o marido, e quanto marido, quanto pai de família, quanto esposo, destruído pelo inimigo, destruído pela bebida, destruído pela droga, destruído pelo adultério, pela infidelidade, conjugal, até ele pensa que está sendo um bonzão, realizando uma proeza, porque tem as suas aventuras, tem amantes, sai com meninas, mil coisas, se exalta diante dos seus amigos das coisas que faz, pensando que ele está no auge, que o bom é isso, que o certo é isso, mas se enganando completamente, o inimigo está fazendo, primeiro para destruí-lo, destruir esse pai de família, destruir esse esposo, e destruindo a ele, fazer dele justamente o seu instrumento, o seu inocente útil, quanto homem, pensando que está sendo um bonzão, está sendo inocente útil nas mãos do inimigo, para destruir a sua própria família. Porque não duvide o adultério, a infidelidade, destrói, destrói pelas bases, qualquer casamento, qualquer família, não pense que apenas uma coisa, uma aventura que você como homem, vai e se aventura para ter satisfação, prazer, até parece que é o status para você. Não, você está sendo enganado, você está sendo realmente instrumento útil nas mãos do inimigo, inocente útil, ingênuo útil, nas mãos do inimigo, para destruir a sua própria família. Você conhece os kamikaze, não é? Aqueles japoneses, que no tempo da guerra, eles colocavam as bombas projetadas em si mesmo. E eles justamente faziam uma bomba. E eles eram arremessados com aquelas bombas para destruir o campo inimigo, para destruir, por exemplo, um navio, para destruir um lugar. Eles mesmos eram a bomba. E claro, projetados com essas bombas, eles eram os primeiros a serem destruídos. Explodia tudo, mas eles eram os primeiros a serem destruídos. Gente, o que o inimigo está fazendo conosco, hoje? Usando muitos maridos, muitos pais de família, muitos esposos, é justamente isso. Muito marido pensando que está sendo o herói da pátria, está sendo um verdadeiro kamikaze, usado pelo inimigo, que quer acabar com ele e fazer dele a destruição da sua própria família. Para explodir a família, o inimigo leva justamente o pai da família, o esposo, o chefe, o cabeça da família, a um adultério. e ele pensa que ele está abafando. Ele pensa que está sendo o melhor. Até, dentro dos amigos, ele se gloria das aventuras que tem, das coisas que faz, sem perceber, sem perceber, que ele está sendo usado como inocente e útil, como um kamikaze, para ser ele mesmo o destruidor, que vai explodir a sua família, que vai destruir a sua família, e claro, destruir-se a si mesmo. Tudo isso está acontecendo porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e por isso ele veio sobre nós com grande poder e com grande ira. Nós não podemos deixar de olhar por esse lado. Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. Nós não estamos exaltando, nós não estamos fazendo aqui demonologia. Não, bem ao contrário. Assim como hoje na medicina, é impossível a gente deixar de falar em micróbios, em vírus, em vacilos, porque eles estão aí e eles causam doença, eles causam morte, eles destroem. Sim, são micróbios, portanto, pequeniníssimos. Mas, veja bem, é uma ignorância hoje, nós desconhecemos, especialmente quem está na área da saúde e ignorar e não querer falar a respeito do que fazem os micróbios, do que fazem os vírus, do que fazem as bactérias, das doenças que eles causam, das mortes que eles causam. E como a própria medicina está usando todos os meios para combater, mas parece que ela se torna impotente. Parece que quanto mais conseguem meios para combater, mais fortes eles se tornam. E até as doenças antigas voltam nos nossos tempos. da mesma forma, gente, é assim que o inimigo age. E seria a ignorância da nossa parte não mostrar aquilo que ele está fazendo. Muito cristão é incauto, muito cristão, mesmo de dentro da igreja, acaba sendo inocente e útil, porque não sabe que os artistas, o inimigo próprio, São Pedro diz que ele anda ao redor de vós com a união, procurando a quem devorar. essa é a senha dele. O próprio Jesus disse que o ladrão vem só para matar, para roubar, para roubar, para matar e para levar à perdição. E nós não podemos estar inocentes numa situação assim. eu preciso continuar dizendo que muito pai de família é levado à bebida, é levado ao alcoolismo e se alcooliza e ele pensa não, eu tenho o direito de beber, eu sou homem, porque eu sou homem e eu tenho o direito de tomar a minha cerveja, os meus aperitivos, especialmente no final de semana eu posso tomar o meu chope e as minhas cervejas, a minha cervejada no domingo e quanta família sendo destruída, o pai acaba sendo realmente o kamikaze para destruir a sua família, acabar com a esposa, acabar com os filhos, quanta família, quantos de nós temos sido vítimas justamente do pai que nas mãos do inimigo tornou-se kamikaze para destruir e ele acha que não, é um direito meu, eu bebeu, é um direito meu, e ir para o bar com os amigos e ficar bebendo, pelo menos é um direito meu, ficar em casa e tomar as minhas cervejas no domingo, porque domingo é domingo, porque sábado é sábado e tomar as minhas bebidas alcoólicas e fazer aquilo que eu quero, quanto o pai alcoolizado, quanto o pai que tornou-se realmente alcoólatra e deixa eu dizer, quanto a mãe também, quanto a mãe também, porque eu sou obrigado a dizer que hoje o inimigo não usa apenas pai, usa também mãe, como o kamikaze para destruir a sua casa, porque sem infidelidade no marido é terrível, a infidelidade da mãe, da esposa, é muito maior ainda, porque mãe é mãe, ele é o coração da casa, e infelizmente por causa das novelas, por causa das músicas, por causa da mentalidade, até pelo fato de se dizer, ou repetir, não, você tem o direito de ser feliz, se você não é feliz com o seu marido, se ele é um bruto, se ele é um chato, se você já sofreu tanto, dá a volta por cima, se ele for infiel, seja você infiel também, claro, vai ter os seus amores, vai ter as suas aventuras, você tem o direito de ser infeliz, e quanta mulher vai nisso, se ela não viu frases assim, ela vê continuamente na televisão, e ela pensa que nada disso mexe com ela, pelo contrário, vendo de novela em novela, e quantos anos, certas mulheres viram as novelas, viram, 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 tudo isso foi sendo armazenado, 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 e foi também tirando o sentido moral, tirando a ética, tirando até a dignidade própria de mãe, a dignidade de esposa, e quando aparece alguém cortejando, alguém que vem com certas delicadezas, certos eitos, quanta mulher, infelizmente, sendo infiel, quanta mulher, deixa eu dizer a palavra certa, adulterando, e sendo camicáze do inimigo para explodir com a sua casa, para destruir com a sua família, quanta mulher também, coitadinha, que já se tornou alcoólatra, porque infelizmente parece que as mulheres querem imitar os vícios dos homens, como se imitar os vícios dos homens as fizessem melhores, elas querem se igualar aos homens, mas nos vícios dos homens, então fumam como os homens, que judiação, certas mulheres, como fumam, meu Deus do céu, às vezes mais do que homens, porque parece que para elas, elas se tornam mais fumando, mas, meu Deus do céu, com o vício, o vício terrível, que a própria área da saúde diz que faz mal, que destrói, que causa uma série de doenças que acaba com o seu pulmão e pensar que isso torna você mais mulher, põe você à altura dos homens, coisíssima nenhuma, quantas mulheres também bebendo como os homens bebem e depois acabam ficando mais alcoólatras do que os próprios homens. Você não imagina o que é uma mulher que bebe. Você não pode. eu digo, portanto, agora a homens e a mulheres, a jovens, a rapazes e moças, porque é de pequenino que se torce o pepino. Eu sei que os nossos jovens estão bebendo muito, além de estar fumando muito, estão bebendo muito. Eu preciso dizer a você, você não pode tornar-se canicase nas mãos do inimigo que quer usar justamente de você para explodir, explodir a sua vida, explodir o seu casamento, explodir a sua futura família, explodir desde já o seu casamento, porque veja, também é de pequenino que se torce o pepino. Se hoje você se alcooliza, mais tarde você vai estar muito mais tendente ao alcoolismo e você talvez que deplorou o fato de seu pai beber, de seu irmão beber, se você continuar bebendo como está bebendo com seus colegas, você vai ser a mesma coisa e certamente pior daquilo que você já viu no seu pai, no seu irmão, no seu avô. e você não pode, não pode, não pode, não pode, você não pode ser um ingênuo, um inocente útil nas mãos do inimigo que sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer destruir e destruir as coisas mais preciosas que nós temos, como por exemplo, o nosso casamento, a nossa família. Quanto filho destruído, quanta filha destruída por causa dos seus pais, por causa do pecado, e não posso dizer outra palavra, o pecado dos seus pais, porque a bebida do adultério é claro que é pecado, e o pecado leva a morte, leva a destruição. Veja, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, e porque pouco tempo lhe resta, eu vou ler diretamente como está na Bíblia, por isso, o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. em Apocalipse 12. e... Obrigado.